Porque na cidade de Araçuaí, um jovem foi preso depois de agredir a namorada com cadeiradas. Cadeiradas? A namorada? O casal discutiu por conta de dinheiro e da divisão de papelote de droga. Ah, Cruz Credo! Ah, que namoro esquisito é esse aí, Fantoni? Pois é, Nicometes, a mulher, ela informou a polícia que havia sido agredida, esse fato aconteceu no bairro Canoeiro, em Araçuaí, e a mulher acionou a polícia militar porque havia sido agredida pelo namorado dela a golpes de cadeira, a cadeiradas, naquela moda antiga ainda. E aí, ela passou as características do cidadão e perguntaram para ela, mas por que dessa agressão toda, dessa violência toda, ela disse o seguinte, que ele reclamou que ela havia escondido uma certa quantia em dinheiro dele e que esse dinheiro era de procedência duvidosa, porque ele tem envolvimento com o comércio de entorpecentes. Mas como assim? É, esse dinheiro possivelmente pode ser do comércio de entorpecentes. Pode ser. Tá, mas e onde é que está a droga? Aí ela indicou. A polícia foi até a casa, onde, dentro do fogão, a Inicomedes, droga quente, hein? Droga dentro do fogão, dentro do forno. Aí, ela lá, será que era lá que ele esquentava a droga, né? Para sair a droga quentinha? O detalhe é que os militares, então, apreenderam sete porções de substâncias semelhantes a crack, 14 porções de substâncias semelhantes a cocaína, e ainda conseguiram mais informações a respeito das características físicas do cidadão, que foi encontrado num posto de combustível da cidade, foi lhe dado voz de prisão e, com ele, a polícia ainda recuperou 412 reais em dinheiro que ele não soube informar a procedência. Resultado, foi levado à delegacia, primeiro, por conta da posse da droga, mas a questão da agressão à namorada, dois crimes bastante complexos, Inicomedes, violência contra a mulher e, ainda, a posse de droga. Inicomedes, passe para a sua aí, Inicomedes. Passe para a sua aí e com cadeira servindo só para a gente sentar, né, Fantônia? Cadeira para sentar, vassoura para varrer, não é isso? Portão é para abrir e fechar, cada coisa no seu devido lugar. Ué, cadeira para tacar nos outros?